Para os brasileiros, eu acho mais interessante você jogar contra times brasileiros do que contra times argentinos, uruguaios, paraguaios ou colombianos. Vamos um a um aqui, tá? No grupo 1, vamos na hipótese, vai ser definida essa noite, mas vamos na hipótese que o Grêmio seja o primeiro colocado, pote 1, num confronto com o Flamengo nas oitavas. Aí é gelada. É gelada pro Flamengo. Gelado. O Grêmio é gelado. No grupo 2, quem deve confirmar o pote 1 é o Atlético Nacional da Colômbia. Eu tô falando só dos times brasileiros, tô falando isso. Mas isso aí são possíveis, né? Sim, sim. Por exemplo, o que eu quis dizer é o seguinte, que em oito você tem cinco possibilidades de pegar brasileiro. É um risco. Se pegar o Atlético Nacional, acho muito complicado. Acho muito complicado. Libertar do Paraguai? Libertar mais ou menos o River Plate também é complicado. Também é complicado. Também é complicado. Mas volto a dizer, a exceção, na minha opinião, a exceção do Grêmio, qualquer outro time que tá ali embaixo, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras... Flamengo pega de gol pra igual. Eu acho que pode decidir fora, que não teria problema. Mas o programa mostra que é impossível escolher o adversário e que às vezes você escolhe o adversário, acha que é um presente dos céus e... Sim, não é um prato pronto. Não é um prato pronto. Mas o que é melhor? O que é possível de vantagem e seguir adiante. Olhando esses dois potes, é muito melhor estar no pote 1. Eu também acho. Aqui do lado de lá, ó... Seu Portenho, Colo-Colo... O Racing oscilou muito. O Racing caiu muito, hein? Não, mas ontem fez uma bela partida, hein? Não, tudo bem, mas... Mas perdeu. Perdeu, mas fez uma belíssima partida. Isso que eu ia falar. O Cruzeiro não é tudo isso que eles falam, não, velho. O jogo de ontem mostrou isso. O jogo de ontem mostrou isso. O jogo foi fantástico. Então, olha, no pote 2... É que eu não enxergo direito. Seu Portenho, Colo-Colo, Tucumã, Atlético-Tucumã, Flamengo, Racing... Não, Flamengo não. River. Aí botando o River. Você tem que botar o River lá. River, Racing, Nacional do Uruguai, Independente da Argentina e Boca Juniors. Eu prefiro ficar no pote 2. Não, não. Olha, Boca... Mas você vai com a mão da vantagem. Olha o que você tem no pote 2. Boca, Independente, Racing e River Plate. Olha o que tem no Grêmio, Cruzeiro, Santos, Corínto e Palmeiras. A gente tem isso, não. Olha, mas peraí. Você tá com medo do adversário, eu tô com medo do adversário. Não, eu estou falando, eu estou dizendo aqui o seguinte. Esses times, quando começa o mata-mata em Libertadores, é complicado jogar com eles. Sim, eu sei que é, mas... E fase de grupo é uma coisa. Mata-mata é completamente difícil.